Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando na área e no vídeo de hoje vamos falar sobre os 5 caminhões mais raros do Brasil, pela sexta vez. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada assim como nós, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho porque você está ligado que isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Fechado? Combinado então, agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Grandes caminhões normalmente geram várias vendas e naturalmente, muitas de suas unidades trabalhando por nossas estradas. Esses modelos normalmente, quando ficam desatualizados com as exigências de sua época para o mercado, ainda são sucedidos por caminhões mais potentes e modernos. Mas claro, esse não é o caso para todos os caminhões, e alguns modelos simplesmente emplacam pouquíssimas unidades, seja por motivos bem ruins, como baixas vendas e má qualidade, até motivos que agreguem valor para o modelo. Por exemplo, ser fruto de uma importação ou então séries limitadas. E no vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente desses modelos, mas antes de irmos para a nossa lista, gostaria de lembrar que essa é a sexta parte dessa nossa série de vídeos. Ou seja, já falamos sobre muitos caminhões raros, então se você souber de algum caminhão raro que acabou não entrando nesse vídeo, dá uma conferida nas primeiras partes que eles talvez estejam lá. Agora sim, acompanhe 5 caminhões mais raros do Brasil, parte 6. Número 5, Ford Cargo 1113. Vamos abrir nossa lista com um modelo da maior linha de caminhões da história da Ford, que fez muito sucesso tanto aqui no Brasil, tanto na Europa, e é justamente de lá que vem o 1113, pois ele não chegou a ser fabricado oficialmente aqui no Brasil. O caminhão chegou em nossas estradas em 1985, destinado a trabalhar no transporte de cargas leves, em pequenas e médias distâncias. A única opção de configuração era 4x2 e foi equipado com motor MWM 229-6, com a capacidade de gerar até 130 cavalos. De uma maneira geral, acredito que esse modelo provavelmente não teria feito tanto impacto na linha aqui no Brasil. O que você acha? Conta pra gente aí nos comentários qual é a sua opinião. Número 4, Chacman TT 440 8x4. Em 2011, quando a Chacman tentou conquistar seu espaço no mercado brasileiro, lançou alguns modelos que, de maneira geral, não deram certo, tanto que ele já encerrou suas atividades há anos de todos os modelos que lançou em nosso país. Nenhum ofereceu muitas vendas, mas nesse assunto, com certeza, o que se destacou mais, de maneira negativa, foi a versão 8x4 do modelo TT 440. O caminhão foi equipado com o motor Cummins ISM11P7, de 10,8 litros e capacidade de gerar 440 cavalos de potência. No entanto, o modelo não conseguiu um número satisfatório de vendas e, rapidamente, teve sua produção interrompida. Em terceiro lugar da nossa lista, não vamos falar apenas de um modelo, mas sim de uma série de cavalos mecânicos americanos da fabricante de modelos para operações especiais, Euclid. Eles foram adquiridos pela IRGA Lupercio Torres S.A., visando o transporte de cargas indivisíveis. Eles tinham capacidade de gerar potências entre 500 e 635 cavalos em 1978. Quatro Euclides tracionaram a maior e mais pesada carga tracionada no Brasil até aquele momento, um rotor de usina que pesava 305 toneladas e continha 106 metros de comprimento, que tinha como destino a usina binacional de Itaipu durante sua construção, saindo da Voit, em Jaraguá, São Paulo. Bem impressionante, não é mesmo? Imagina! Gostaria que tivesse mais modelos como esse aqui no Brasil? Conta pra gente aí nos comentários. Número 2. Mercedes 608D, no cavalo mecânico. Se você acompanha nosso canal, muito provavelmente já conhece o 608, que é um clássico caminhão leve da Mercedes. Mas você já conhece a tentativa que ocorreu de o transformar em um cavalo mecânico? Pois então, isso aconteceu no ano de 1987 e entre as várias modificações que o modelo recebeu, suas longarinas receberam uma alma soldada. Uma quinta roda foi instalada, seu entre-eixos passou de 3.500 milímetros para 3.180 milímetros e seu comprimento total ficou de 9,5 metros. Mas o projeto não deu muito certo e foram produzidas pouquíssimas unidades desse caminhão. Qual sua opinião sobre o 608D, no cavalo mecânico? Conta pra gente aí nos comentários. Número 1. Kingworth W900. Em primeiro lugar da nossa lista, vamos falar de um caminhão muito mais que especial. O W900, um dos maiores clássicos americanos, que está em produção desde o ano de 1961 e conta com duas opções de motorização. A Paccar MX-13 ou Cummins IS-X, com potências que podem ir até 630 cavalos. Bem potente, né? Assim como é de costume dos caminhões americanos, eles podem sair de fábrica com diversas configurações diferentes, tanto elétricas como mecânicas. Outro aspecto que é muito elogiado no caminhão é sua cabine, que mesmo com o design já um pouco antigo, é extremamente confortável. O modelo, embora não seja mais a prioridade da marca, ainda é produzido até os dias de hoje, ou seja, 6 décadas em produção. Dá pra imaginar isso? No Brasil, esses modelos já não se enquadram nos limites de tamanho do Contran e sua importação também é caríssima. E por isso, por aqui temos pouquíssimas de suas unidades. E essa foi a nossa lista de hoje, pessoal. O que vocês acharam? Qual desses caminhões você gostou mais? Conta pra gente aí qual gostaria que tivesse mais unidades por aqui. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau.